O meu estilo é fogo, é água, é lua cheia É fogo, é terra, é alma, é capitã e saia Eu procurei o meu presente tão bonito Eu procurei o meu presente tão amado Mas não achei e fiquei tão preocupado E fiquei desesperado Quem me deu não vai dar outro Mas quem me deu foi meu professor que vale ouro Que me deu o chapéu de couro feito de cordão de ouro Cadê meu chapéu, chapéu de couro? Cadê meu chapéu, 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 reira do mestre Besouro? Cadê meu chapéu, chapéu de couro? Cadê meu chapéu, 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 reira do mestre Besouro? Eu procurei o meu presente tão bonito Eu procurei o meu presente tão amado Mas não achei e fiquei tão preocupado E fiquei desesperado Quem me deu não vai dar outro Ah, mas quem me deu foi meu professor que vale ouro Que me deu um chapéu de couro feito de cordão de ouro